Bom, Ademir, há 15 anos, em outubro de 2006, chegava a revista Rolling Stone Brasil nas bancas com Gisele Bündchen na capa. E eu e você estávamos lá, a gente fez parte dessa história. Você se lembra detalhes da produção? Primeiro, como é que foi a escolha da Gisele Bündchen para a figura de capa da primeira edição? Bom, 15 anos, assim, mudou muito o mercado, né, desde aquele momento. Mas eu lembro que naquela época se tinha essa grande questão que era, a gente precisava ter uma personalidade de capa que tivesse uma atitude ligada à música, tivesse uma atitude de rock, que era como a Rolling Stone era percebida também no mundo, mas que não fosse apenas uma personalidade da música. E aí a ideia era, qual personalidade teria um approach mundial, mas que fosse brasileira. E a Gisele, até hoje, mas naquele momento também muito, ela era uma das brasileiras mais conhecidas no mundo, assim. E já tinha capa da Rolling Stone americana, que já tinha colocado ela como a mulher mais bonita do mundo. Então, se na época ela foi a escolha mais perfeita para um lançamento de revista, para posicionar a revista tanto no mercado editorial, quanto no mercado publicitário, quanto entre os leitores. E obviamente que a gente sabia também que os grandes, que os roqueiros e pessoas que gostavam da parte de rock e da Rolling Stone, do rock como gênero, iam criticar essa escolha. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas amavam a Gisele e ainda amam muito. Então foi uma capa muito acertada, assim, nesse sentido da escolha e de uma atitude, assim, que marcou o começo da publicação. Bom, você meio que coproduziu a reportagem e a capa, algo que virou praxe na Rolling Stone. Normalmente, a pessoa responsável pela matéria de capa também tinha que ajudar na produção e ir atrás do artista. Então você já teve esse peso de estar fazendo isso pela primeira vez na revista. Você também teve aí a carga de escrever a primeira matéria de capa, num momento em que a gente não sabia exatamente o que era o estilo Rolling Stone Brasil. Como tinha que ser o texto? As pessoas não sabiam o que esperar e a gente mesmo não sabia como devia ser o texto. Como é que você escreveu esse texto e se hoje você mudaria alguma coisa nessa matéria? Bom, acho que a grande questão da Rolling Stone é uma revista que mudou o jornalismo mundial, a forma dela escrever e a forma de contar uma história de uma forma narrativa, o jeito de narrar, uma coisa que nos Estados Unidos vem do New Journal, no Brasil eu penso em José de Alencar. E aí a Rolling Stone foi esse aprendizado, assim. As pessoas às vezes comentavam, ah, os textos são muito longos, mas elas não imaginam o quanto era difícil de escrever. E aí o texto da Gisele pra mim foi interessante porque eu, como eu já tinha feito coisas com ela, eu já mais ou menos entendi a forma como ela responderia as coisas e a gente foi se falando no decorrer e esse texto foi sendo construído no decorrer de todo esse momento da produção, assim. Então ele não é, ele é um texto que, ele mostra um pouco isso também. Ao mesmo tempo eu acho que eu tentei e a ideia era também um pouco essa, esse texto também conta o surgimento daquela edição. Não, ele não é só sobre a Gisele, ele também é um aquecimento sobre a revista a partir daquela número 1 ali. Eu acho que ele é um texto de número 1, assim, eu não... Hoje obviamente eu faria diferente, claro, e imagino que se eu te dissesse que eu fizesse igual eu estaria um pouco parado no tempo, mas a ideia é... Acho que pra aquele momento aquele era... Aquela era a narrativa que poderia contar a história da Gisele e do surgimento da marca no Brasil e da chegada da marca já de uma forma meio gigante, assim, porque a marca sempre foi gigante e no Brasil ela também chegou com essa grande proporção. A imagem da capa da Gisele que foi escolhida foi essa, né, ela de chapéu com uma blusa em que aparecia metade de um seio e eu me lembro bem no dia em que a gente recebeu as fotos desse ensaio e essa foto chamou a atenção pela ousadia dela, né? Afinal é uma semi-nudez da maior modelo do mundo. Só que no ensaio havia fotos que talvez fossem mais adequadas pro que se esperava da Rolling Stone. Inclusive a gente utilizou uma foto dessa na abertura da matéria que é ela segurando uma Gibson Les Paul clássica. Essa foto inclusive foi utilizada em outras Rolling Stones do mundo, a Rolling Stones Espanha. Utilizou a capa da Gisele com a guitarra e a gente foi com essa imagem mais ousada. Você lembra o que motivou a escolha dessa imagem e não da outra? Assim, o que eu me lembro acho que foi o impacto. Acho que a gente ter uma atitude... A Gisele, assim, ela já era uma das... Ela era a maior modelo do mundo, o que ao mesmo tempo também ela era muito vigiada. Então, assim, qualquer imagem de impacto, qualquer produção de imagem mais ousada ou qualquer coisa que soasse mais ousado que ela pudesse fazer chamava muito mais atenção. E aí eu lembro que a gente testou a capa da guitarra, porque, enfim, a gente testa várias imagens na capa antes de ver. E eu lembro que a ideia dessa capa da Gisele era o ineditismo de uma imagem como essa na Rolling Stone Brasil. A atitude, obviamente, e a ideia da Gisele estar naquela atitude, assim. Eu me lembro muito disso. E a Gisele, naquela imagem, com aquele top, com aquela atitude, que era uma atitude absolutamente de rock, gritando, era ali o grito de chegada da Rolling Stone. Eu lembro que foi um pouco essa discussão que se chegou e se escolheu essa imagem para ser a da número um. Gisele